Hoje de louvor, nós somos abençoados Deus sempre tem muito mais pra mim Bem mais que eu posso imaginar Deus sempre tem o melhor pra mim Vou viver e acreditar Vou viver e acreditar Creia nisso, Deus sempre tem Deus sempre tem muito mais pra mim Bem mais que eu posso imaginar Deus sempre tem o melhor Deus sempre tem o melhor pra mim Creia nisso Eu vou viver e acreditar Quero andar lá nas alturas Com as promessas do Senhor Toma posse da graça Toma posse da minha graça E eu quero a benção desse amor Vamos declarar, eu sou abençoado Sou abençoado Muito mais que amado Deus cuida de mim Tem o melhor pra mim Tenho o melhor pra mim Sou abençoado Muito mais que amado Deus cuida de mim Tenho o melhor pra mim Sou abençoado Bem-vindo Bem-vindo você que está chegando Essa é a noite de louvor Deus te abençoe Canta Deus sempre tem muito mais pra mim Muito mais Bem mais que eu posso imaginar Deus sempre tem Deus sempre tem o melhor pra mim Eu vou viver e acreditar Quero andar lá nas alturas Com as promessas do Senhor Toma posse da graça de Deus Toma posse da minha graça E eu quero a benção desse amor Num grande coral Sou abençoado Sou abençoado Muito mais que amado Deus cuida de mim Tem o melhor pra mim Sou abençoado Muito mais que amado Deus cuida de mim Tem o melhor pra mim Canta você Sou abençoado Sou abençoado Muito mais que amado Deus cuida de mim Tem o melhor pra mim Crê nisso Sou abençoado Muito mais que amado Deus cuida de mim Tem o melhor pra mim Eu quero ver você em casa Cantando comigo bem forte Sou abençoado Mais que amado Deus cuida de mim Tem o melhor pra mim Tem o melhor pra mim Cante Cante Sou abençoado Muito mais que amado Deus cuida de mim Ele tem o melhor pra mim Ele tem o melhor na sua vida Deus abençoe Glória a Deus Ele tem o melhor Na vida de cada um de nós Deus tem o melhor pra nós Léo Boa noite Boa noite Que alegria gente Estamos começando a noite de louvor Segura no teclado aí Nosso grupo de oração nacional De forma especial Seis anos Seis anos Estamos nessa data celebrativa Comemorando seis anos De noite De louvor Nosso grupo de oração nacional Onde muitas famílias Têm a oportunidade De terem as vidas transformadas E olha que bacana Léo Ninguém é bom Sozinho O Frei Gilson Ele falava agora Lá no santuário No final da missa E de fato A obra de evangelizar É essa obra de igreja São mais de 40 sacerdotes Que fazem parte Da nossa programação Todos os meses São mais de 13 bispos Vários leigos Se falando da noite de louvor Nosso grupo de oração nacional São pregadores São músicos como você 30 anos de história De evangelização São sacerdotes Enfim São várias pessoas Que fazem Esse grupo De oração nacional E hoje Também Nós estamos comemorando Sete anos de sacerdócio Do Frei Gilson Mas você está conosco Esteve ontem Daqui a pouco Teremos Roberto Tanuz Também Pregando a palavra de Deus E um momento mais alto Que é a adoração Ao Santíssimo Sacramento Mas para você Você que está em casa Eu quero te convidar A ligar Fazer seu pedido De oração Colocar sua vida Sua necessidade Você vai agora Acompanhar Imagens Da nossa equipe Do Calcenter E quero pedir Pode jogar aqui Nos telão Também Aqui ó Olha Quanta gente Quanta gente Ligue para nós Ligue Coloque o nome Da sua família Coloque o nome Do seu filho Você que está enfermo Você que conhece Alguém Que testou positivo Para o Covid Ligue agora Quarenta e um Quarenta e um Três Dois Dois Um Sessenta Sessenta Vamos declarar mais uma vez Sou abençoado Vamos E que Deus cuida Deus cuida De cada um de nós Amém Cante Sou abençoado Muito mais que amado Deus cuida De mim Deixa Deus cuidar De você Cante assim agora Sou abençoado Sou abençoado Tenho o melhor Tenho o melhor Pra mim Mais uma vez Sou Sou abençoado Sou abençoado Tenho o melhor Tenho o melhor Pra mim Creia nisso Sou abençoado Minha família é Sou abençoado Minha casa Tenho o melhor Tenho o melhor Pra mim Eu sou Sou abençoado Sou abençoado Tenho o melhor Pra mim E nesse clima Eu quero convidar O Roberto Tanuzi A Claudinha A se juntar A nós Aqui nesse momento De oração Pode ficar aí Léo Pode ficar aqui Deixa eu ficar Do lado de cá E Roberto Tanuz Pela segunda vez Na noite de louvor Nosso grupo De oração nacional Seja bem vindo Meu irmão Seja bem vinda Claudinha Boa noite Boa noite Vamos rezar Vamos rezar por esse povo Vamos rezar sim Podemos cantar Uma canção Do Espírito Santo Vamos cantar Pode um pouquinho Mais por meio Ali Estamos tentando Cumprir o distanciamento E você que nos acompanha Em todo o Brasil Pelos canais abertos São mais de 1300 cidades Nos acompanhando Pelos canais abertos Parabólica Digital Nosso canal do Youtube Vamos clamar O Espírito Santo Daqui a pouco Jesus estará sendo exposto Aqui No palco da TV Evangelizar Cantemos Léo Vem Espírito Santo Falar Em nós Através Do nosso irmão Na sua vida Cantemos Espírito Santo Chama ela Rai Rai Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Falar em mim Falar em mim Canta você também Espírito Espírito Santo Vem Orar em mim Orar em mim Vem Espírito Mais uma vez Espírito Santo Espírito Santo Vem 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 Falar Falar em mim Vem Senhor Jesus Espírito Santo Vem Vem Orar em mim Vem 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 Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Solte a voz, incendeia o Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E nessa noite, nós sabemos e queremos cada vez mais que os dons do Espírito Santo possam ser inflamados em nós. Os santos rezavam muito e rezavam bem e nós queremos aprender nessa noite, Espírito Santo. E mais do que isso, arranca de nós o medo de estar em Tua presença, de que Tu possas realizar em nós aquilo que é desejo do Teu coração. Hoje, sabe, eu quero ser Roberto, Léo, William, como Pedro. Pedro não teve medo de tirar os dois pezinhos pra fora da barca e dizer, eu vou até a Ti, Jesus. Me chama, eu não quero ter mais medo. Eu quero olhar nos olhos de Jesus e ir em direção a Ele. E o Senhor, Ele nos convida todas essas noites que nós louvamos, nas noites de louvor, nós estamos aqui pra falar isso. Tira os dois pés da barca e caminha na direção de Jesus. Aquele que ficou dentro da barca só viu acontecer. Pedro sentiu, eu quero sentir hoje. Eu quero hoje presenciar na minha vida, me arrepiar. Não ter só as emoções, mas ser curada, ser transformada, reenguida. Por isso, o Espírito Santo, que a partir desse momento, eu coloque meus dois pezinhos pra fora da barca. E hoje, a liturgia de hoje, rodinha. Isaías 35 Dizem àqueles que tenham o coração perturbado, criai ânimo. Não tenhais medo, sou eu. É Deus dizendo pra você, entrega seu medo hoje. Hoje é a noite da sua cura, da sua libertação. Hoje é a noite onde o sangue de Jesus vai nos lavar completamente. Para que nós façamos como Pedro. Nos aventurar a andar sobre o mar. Porque com Jesus podemos realizar o impossível. Vamos rezar então. Convido você a convidar as pessoas da sua família. Para juntos fazermos uma noite de libertação e de cura pra sua família. Para o seu coração. E nada melhor, Roberto Tanuz, Léo, Claudinha. Do que nós fazermos esse momento de libertação diante dele. Essa série leva esse nome. Sete semanas de libertação, clamando o nome de Jesus. Então eu quero acolher o Frei Gilson. Aqui na cena, no auditório. E junto com ele, os ministros. Onde o Frei Gilson vai expor Jesus. E aí nós vamos adorá-lo. Nós vamos agradecê-lo. Nós vamos clamar. Cantemos, Léo. Jesus que é o batizador. Espírito Santo, vim de orar em mim. Falar em mim. Espírito Santo, vim de orar em mim. Vim de curar. Vim de libertar. Nossos corações. De toda opressão. Vim de transformar. Vim de incendiar. Trás fogo do céu. Nesse lugar. Peça com fé. Quanto faz. Concele a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Senhor. Solta a sua voz no Espírito. Vai orando no Espírito. Você nos acompanha em todo o Brasil. Você nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Vai orando. Vai orando. Deixe o Espírito Santo orar em você. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramentos. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado irmão e amada irmã. Eu tenho certeza. Não tenho dúvidas. De que este programa. De que este momento. Será de libertação na sua vida. Não tenho dúvidas de que será de milagres. Milagres na sua vida. Milagres na sua família. E por que que tenho essa certeza? Porque Jesus está aqui. O evangelho de hoje dizia algo muito interessante. De Jesus saia uma virtude que curava as pessoas. Dele saia poder que curava. Dele saia milagres. Dele emanava a virtude. Dele emana a graça. Ora amados irmãos e irmãs. Se nós agora estamos diante dele. E eu posso dizer. A Eucaristia é ele. É o mesmo. A Eucaristia é ele. Nós não estamos diante da presença espiritual de Jesus. Não. Nós estamos diante do corpo de Jesus. Isso é tremendo. Então nós queremos dizer a você que está em casa. Mesmo pelas ondas da televisão. Das redes sociais. Mas você está unido a nós. E nós estamos aqui hoje. Diante do Santíssimo Sacramento. E eu quero declarar que na sua vida. Dele. Não é de mim. Não é do Roberto Tanuz. Não é de todos que aqui estão. Dele. Vai emanar uma força. Sobrenatural. Que vai curar você. Que vai curar sua família. Que vai tocar a sua vida esta noite. Dele. Dele brotará poder. Dele brotará cura. Obrigado Jesus. Toda honra. Toda glória a ti Jesus. E a ti Jesus. E a ti Jesus. Agora que Jesus está exposto Nós vamos inverter aqui A pregação Roberto Tanuz vai se preparar Para fazer esse primeiro momento de pregação Enquanto o Frei Ele tira a capa E o Frei vem para a segunda pregação Depois a gente Emenda com a adoração ao Santíssimo Sacramento Enquanto isso, Léo Se puder cantar uma canção Preparando esse momento de pregação Com Roberto Tanuz Lembrando que nessa série Jesus fica exposto aqui o tempo inteiro Então nós vamos cantar Um refrão O Frei vai tirar o paramento Enquanto isso, Roberto Tanuz prega No segundo momento, o Frei Gilson volta E prega a Palavra de Deus Nós te consacramos agora, Senhor, pedimos Todas as palavras em tua alegria Nós queremos ouvir agora, Senhor Cantemos, Léo Espírito Você em casa Enche a minha vida Prepara seu coração para acolher a Palavra de Deus Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Mais uma vez, Espírito Espírito Enche-me com teu poder Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração Meu coração Meu coração Eu quero derramar Diante do Teu Diante do Teu Mais uma vez Para terminar As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor E em louvor te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do Teu Altar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Cura Do medo E da solidão É isso que Jesus Quer fazer hoje Eu gostaria de tomar Um texto Muito bonito Do Antigo Testamento Que é um De um dos maiores Profetas Elias Elias aquele que já Estava na transseguração No Monte Tabor Junto com Moisés Moisés E Elias Os representantes Da lei E dos profetas Elias é aquele que No tempo de Israel Que estava no pecado Na época do reinado De Acabe E da rainha terrível Jezabel E aquele profeta Que alimenta Uma pobre Viúva Por três anos E meio A farinha Não se acabou A ânfora De óleo Não se exasiou Elias Aquele grande Homem Que desafiou Os quatrocentos E cinquenta Sacerdotes De Baal Destruiu O culto Idolátrico Destruiu Os altares Onde o povo De Deus Se perdia Naquele culto Errado E satânico Elias Aquele que Depois de Três anos E meio Ora E cai Chuva Sobre a terra Um profeta De muitas Obras Elias Esperava Que com aqueles Sinais Os reis Acabe E Jezabel Se convertessem Mas logo Depois De ter vindo O fogo Do céu E ele acabou Com aquele culto Idolátrico A Baal O capítulo Dezenove Do primeiro Livro Dos reis Mostra Um Elias Em crise Com medo Com vontade De morrer Desistindo De tudo Nós vamos ver Que esses momentos Desesperadores Até mesmo Um homem De Deus Uma mulher De Deus Pode estar Sujeito A eles Capítulo Dezenove Do primeiro Livro Dos reis Versículo Primeiro Quando Acabe Contou A Jezabel Tudo Que fizer Elias E como ele Passara Ao fio Da espada Todos os Profetas De Baal A rainha Mandou Um mensageiro Elias Para dizer Para dizer-lhe Que os Deuses Me tratem Com o último Rigor Se amanhã A esta Mesma Hora Eu não Fizer Eu não fizer Da tua Vida O que Fizeste Deles Veja bem Milagre É para Quem tem Fé Milagre Não é Para quem Não crê Acabe E também Jezabel Viram Os milagres De Deus E não Se converteram Pelo Contrário Queria matar O profeta Qual Deveria Ser A atitude De Elias Ele Enfrentou 450 Sacerdotes Ele Orou E veio Chuva Sobre a Terra Mas A atitude Dele Não foi Essa Versículo 3 Elias Teve Medo E partiu Para salvar Sua vida O medo Nos leva A tomar Atitudes Erradas Atitudes Que não São de Deus E ele Partiu Para salvar Sua vida Não era Isso que Deus Queria Muitas Vezes Por causa Do medo E do Pavor Tomamos Atitudes Que Deus Não queria E ele Chegou Em Bersabéia O que é Bersabéia Lá em Gênesis 27 É a última Cidade De Israel Antes do Deserto Hoje É uma das Quatro Principais Cidades De Israel Uma cidade Hoje Mais de 250 mil Habitantes Mas naquela Época Foi onde Jacó Ou melhor Isaac Furou um Poço E ali Deus Fez uma Aliança Novamente Com Isaac Ele Passou Por aquele Lugar Santo Deixou Ali O seu Servo E agora Ele vai Se Isolar Andou Pelo Caminho Um dia De Deserto Sentou Se Debaixo De um Junípero E Desejou A Morte Quando a Pessoa Se Isola Quando a Pessoa Se Deixa Levar Pelo Medo A Solidão Ela Leva A Pessoa Uma Depressão E a Morte Interessante Que a OMS Organização Mundial De Saúde No ano Passado Soltou Um Dado Alarmante Cerca De Oitocentos Mil Pessoas Oitocentas Mil Pessoas Cometem Suicídio No Mundo Por ano Isso até o Ano Passado Esse ano Aumentou Muito Mais Seria Um Suicídio A Cada Quarenta Segundos E Por Que A Principal Causa É A Solidão E A Solidão Não É Somente Eu Estar Fora Longe De Outras Pessoas Mas A Solidão E Eu Sentir Que Ninguém Me Ama Ninguém Me Dá Atenção Ninguém Se Importa Com Minha Vida Também Na Universidade De Harvard Uma Pesquisa De 2016 Mostra Que A Solidão Ela Pode Ser Uma Doença Tão Perigosa Quanto O Tabagismo E A Obesidade A Solidão Leva A Pessoa Ao Aumento Da Diabetes Pressão Alta Osteoporose E Abaixa A Imunidade Das Pessoas Olha o que Leva A Solidão E É Isso O que O Profeta Está Fazendo Ele Deseja A Morte Também Há Um Dado Da Mesma Universidade Nos Estados Unidos Que No Mundo Todo Aproximadamente 17% Das Pessoas Do Mundo Todo Já Pensaram Em Acabar Com A Vida Não São Todos Que Acabam Com A Vida Que Dão Fim A Vida Descumpre Aquele Mandamento De Deus Não Matarás Nós Não Podemos Nem Atentar Contra Nossa Vida Mas O Desespero A Solidão Pode Levar A Gente A Pensar Assim O Que Adianta Viver Oh Meu Deus Me Leva Esta É Uma Oração Que Deus Não Ouve Quando Você Ora Assim Meu Deus Me Leva Desse Mundo Deus Não Ouve Essa Oração Deus Não É Deus Da Morte Deus É Deus Que Transforma Morte Em Ressurreição Ele É O Deus Da Vitória E A Palavra De Deus Vai Dizer Assim Que Ele Ainda Faz Essa Oração Basta Senhor Disse Ele Porque Não Sou Melhor Do Que Meus Pais Deitou Se Por Terra E Adormeceu Debaixo Do Junípero A Depressão Leva A Pessoa A Querer Ficar Dormindo A Se Trancar A Se Fechar E Qual Hoje É O Remédio Que Deus Oferece Para A Pessoa Ser Curada Da Depressão O Santíssimo Sacramento Tem 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 Padre Muito Amigo Que Conheço Há Mais De 40 Anos De Missão E Ele Passou 5 Anos De Uma Amarga Depressão Para Sair Da Depressão Ele Precisou De Um Remédio Para Devolver A Ele Todos Os Minerais As Vitaminas Ele Teve Que Voltar A Recompor A Sua Energia Mental Mas A Segunda Atitude Para Sair Da Depressão Depois De Exercício Físico Foi A Oração Diante Do Santíssimo Sacramento O Que Ele Fazia Ele Ia Lá Para A Capela Ficava Quietinho Não Dá Vontade De Falar Nada Só Chorar Ele Só Dizia Jesus Estou Aqui E Ele Sentia Que Aquela Luz Que Vinha De Jesus Porque É Luz Quando São Paulo Em Atos 9 Cai A Caminho De Damasco Uma Luz Mais Forte Do Que O Sol O Cercou Essa Luz É Jesus E Esse Sacerdote Que Eu Me Espelho Muito Nele Ele Dizia Assim Ali Diante De Jesus Eucarístico Eu Sentia Que Aquela Luz Mais Forte Que O Sol Inundava E Mandava Embora As Trevas Da Minha Alma Imagina Elias Sendendo Com Fome Medo Solidão Desejando A Morte Dorme Todos Os Sintomas De Depressão Em Um Dos Maiores Profetas Do Antigo Testamento Eu Eu Quero Dizer A Você Meu Irmão Minha Irmã Você Que Sente Deprimido Triste Que Tem Chorado Que Tem Medo Da Morte Medo De Perder Quem Você Ama Medo De Não Conseguir Sustentar Sua Casa Medo De Não Poder Recomeçar Medo De Não Conseguir Reconstruir Sua Vida Medo De Perder A Fé Medo De Morrer E Não Cumprir Sua Missão Aqui Deus Manda A Solução Para A Cura Do Medo E Da Solidão Versículo Número 5 Deitou Se Por Terra Adormeceu Mas O Anjo Do Céu Tocou E Disse Levanta Te Come Elias Olhou E Viu Junto A Sua Cabeça Um Pão Cozido Debaixo Da Cinza E Um Vaso De Água Comeu Bebeu E Tornou A Dormir Estava Tão Cansado Que Não Se Levantou Com A Força Daquele Alimento Meu Irmão Minha Irmã Muitas Vezes A Cura De Deus Não É Imediata É Um Processo É Um Processo Onde eu vou Buscando A Igreja Buscando A Confissão Buscando A Oração Buscando Sair Buscando Não Me Isolar Buscando A Comunhão Com Outras Pessoas É Um Processo E Esse Processo Eu tenho Que Sair De Mim Não É Imediato Por Isso Deus Novamente Através Do Anjo Vai Chamar Elias Veio O Anjo A Segunda Vez Tocou E Disse Levanta Te Come Porque Tens Um Longo Caminho A Percorrer Elias Levantou-se E Comeu E Bebeu E Com Vigor Daquela Comida Andou Quarenta Dias E Quarenta Noites Até Oreb A Montanha De Deus Para você Ter Ideia Da Distância Elias Está Ali Perto De Bersabeia O Monte Oreb É O Mesmo Monte Sinai Oreb Em Hebraico É O Mesmo Monte Sinai Que Hoje Pertence Ao Egito Que Fica No Final Do Deserto Ali Quatrocentos E Cinquenta Quilômetros Mais Ou Menos Foi Essa Distância Que Ele Percorreu Até O Mesmo Monte Onde Aos Pés Desse Monte Deus Se Revela Moisés Na Sarça Ardente Dizendo Eu sou O que Sou É O Mesmo Monte Onde Depois Moisés Vai Subir Aquele Monte Ali Recebe As Tábuas Da Lei É Ali Onde Moisés Vai Para Se Encontrar Com Deus Mas Ele Entra Numa Caverna O Medo Faz A Gente Agir Como Elias Entrar Numa Caverna E Hoje Jesus Quer Olhar Para Você E Te Dizer Sai Da Sua Caverna Agora Sai Da Sua Reclusão Sai De Sim Agora E Aqui Nessa Caverna Deus Pergunta Duas Vezes Para Elias O Que Fazes Aqui E Elias Diz Consume Consumo Me De zelo Pelo Senhor Dos Exércitos Porque O Meu Povo Não Quer Seguir Ao Senhor Só Eu Mas Novamente Deus Pergunta Para Ele O Que Fazes Ali O Que Você Está Fazendo Dentro Dessa Caverna E Ali Daquela Caverna Deus Vai Passar Na Frente Da Caverna Não É No Terremoto No Fogo No Vento Que Que Quebra As Árvores Mas Na Brisa Suave Através Das Coisas Mais Simples É Que Deus Cura E Liberta E Deus Fala Para Elias Volta Para Lá E Você Vai Ongir Eliseu Para Continuar A obra Do Seu Lugar Você Vai Voltar E Assumir Sua Missão É Isso Que Deus Quer Dizer Agora A Você Volta Para Sua Vida Esse Tempo Difícil De Pandemia De Isolamento Social Isso Vai Passar Pare De Pensar Que O Fim Do Mundo É Imediato Há 100 Anos Aconteceu A gripe Espanhola Que Só Na Europa Uma População Muito Menor Do Que A De Hoje 50 Milhões Morreram Aquela Terrível Pandemia E E E o Mundo E o Mundo Vai Se É Para De Medo Levanta Sua Cabeça Deus Quer te dar força para você se reerguer, para você reconstruir sua vida, mesmo que você se sinta perseguido, Elias se sentia fracassado, parecia que toda a sua missão profética, de nada tinha adiantado, ele havia pregado a palavra de Deus, e agora queriam matá-lo, a perseguição, estamos vivendo hoje, dias terríveis da perseguição do cristianismo, fechando igreja, interrompendo missas, tudo isso contra os direitos fundamentais, tudo isso, que tristeza, contra a constituição brasileira, quantos cristãos estão sendo mortos, perseguidos, mas nós não somos o povo do medo, o cristão não é o povo do medo, nós somos o povo das catacumbas de Roma, que tinham coragem de morrer e dar o seu sangue para Jesus e dizer, eu creio nesse Deus, e se for preciso eu morrer para dar a vida para Jesus, eu quero morrer, eu quero dar a minha vida, convido você então, meu irmão, minha irmã, a se aproximar nessa noite de Jesus Eucarístico, esse pão Eucarístico, esse pão dos anjos que alimentou Moisés, e que lhe deu forças para ele andar quarenta dias e quarenta noites, até Oreb, é a prefiguração da Eucaristia, hoje eu quero orar por você agora mesmo, e pedir que Jesus cure todo o medo que você está passando, todo o pânico, toda a depressão, Senhor Jesus, o Senhor está vivo na Eucaristia, eu quero te pedir Jesus, que nenhum de nós faça como Elias, nós não queremos nos isolar, nós não queremos pensar na morte, tira Senhor Jesus do coração de tantas pessoas, esse pensamento de suicídio, Senhor Jesus, como essa terrível rainha Jezabel, perseguiu o profeta Elias, quantos irmãos e irmãs que estão sendo agora perseguidos pelo demônio do suicídio do suicídio? Jesus afasta dos lares, de pais, de mães, de jovens, até de crianças, desejo de morrer, desejo de desistir de tudo, o pensamento de que tudo acabou, eu te peço de todo o coração Jesus, coloca agora o novo ânimo, Senhor Jesus, Jesus, por tua presença, o Senhor que está aqui, na Eucaristia, o Senhor é esse pão dos anjos, que alimentou Elias e ele teve forças, para andar 40 dias e 40 noites até Oreb, vem tocar agora Jesus, eu te peço, os meus irmãos e irmãs que agora passam pelo terrível drama da depressão, não conseguem se levantar, mas quantos idosos e idosas, quantas pessoas, que hoje se sentem sozinhos, quantos em abrigos, quantos em hospitais, quantos que a família não visita ou não quer visitar, quantos que estão isolados, devido ao distanciamento social, mas como isso tem gerado famílias divididas, pessoas esquecidas, Jesus agora quer tocar no seu coração, meu irmão e irmãs, se tem uma pessoa da sua família, que se sente só agora, você vai pegar o seu telefone, vai ligar e você vai marcar uma visita, se tem uma pessoa da sua família que você pode ajudar, que está passando dificuldade como Elias, sem forças, caído, Deus quer tocar agora, mas eu peço a você que em nome de Jesus, que você onde estiver, estenda a sua mão em direção ao Santíssimo Sacramento, e agora diga, em nome de Jesus eu renuncio ao pensamento de suicídio, eu ordeno em nome de Jesus, que vá embora agora do seu coração todo medo, todo pânico, eu quero que você entenda uma coisa muito importante meu irmão e minha irmã, o medo, é normal até o ponto que ele não me paralisa, medo da altura, medo de uma velocidade excessiva, o medo até proteção da nossa vida, mas quando o medo nos paralisa, quando o medo tira nossas forças, aí ele vem do diabo, e é necessário você enfrentá-lo com Jesus Eucarístico, é necessário que você enfrente com fé, e eu ordeno agora, junto com você agora, eu peço que você levanta a sua mão para o Santíssimo Sacramento e diga, em nome de Jesus, eu mando embora do meu coração, todo demônio do medo, todo demônio do medo, eu não aceito, qualquer força espiritual, que queira me prostrar, me levar ao isolamento, a solidão, Senhor Jesus Cristo, tira do meu coração, todo sentimento de desamor, todo sentimento de desamor, eu creio Jesus, que eu sou amado, e se alguém me esqueceu, se eu não tenho importância para alguém, para ti Jesus, eu tenho importância, eu valho muito, pode me curar Jesus, pode entrar no meu coração com tua luz, vem Jesus, vem Jesus, brisa suave, vem agora, com a suavidade do teu amor, renovar meu coração, me levantar, eu quero caminhar na vida, eu quero caminhar na vida, como Elias caminhou, eu vou me levantar Jesus, eu vou me levantar Jesus, eu me levantarei, eu me levantarei Jesus, eu me levantarei sim, é isso que Jesus está fazendo agora com você, Ele está te levantando, como levantou Elias, Ele está agora te dando a nova força, hoje é o dia, em que Jesus faz você recobrar a sua força, em nome de Jesus, o suicídio não vai dominar você mais, o medo não vai mais te paralisar, porque você tem um Deus, que alimentou Elias, e que te alimenta, um Deus que brilhou na vida de Elias, e um Deus que brilha na sua vida também, deixa Deus te levantar, deixa Deus te levantar. Vem aqui pedir a Senhor, vem me levantar Senhor, me ponho em tuas mãos, eu quero Senhor ser curado, recebe a minha vida, recebe a minha vida, recebe minhas dores Senhor, escuta a minha oração, olha pra mim Jesus, olha tudo que tenho e sou, vem agora me curar Senhor, conheces toda a minha dor, o Senhor sabe que é de mim Senhor, meu branco hoje vem ser meu clamor, cura minha vida Senhor, vem me abraçar, vem me curar, meu Deus contigo não estou sozinho, vou me entregar, em ti me encontrar, em ti me encontrar, meu Deus contigo não estou sozinho, vou me entregar, vem me abraçar, vem me curar, contigo não estou sozinho, obrigado Roberto Tanuz, daqui a pouco estará novamente conosco, conduzindo o momento de adoração ao Santíssimo, já quero ir acolhendo o Frei Gilson aqui, ele que vai fazer esse segundo momento de pregação, e aí depois teremos o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, enquanto o Frei, ele se coloca diante do ambão, eu estou aqui com o nosso canal do Youtube, na mão, vem aqui em mim Senegra, fecha aqui, várias pessoas, aqui pelo nosso canal do Youtube, eu quero convidar você que está nos acompanhando pelo Youtube, eu estou aqui diante da presença de Jesus, copie aqui, compartilhe lá, mande para 10 pessoas, no WhatsApp, ou lá no Facebook, coloque, vamos compartilhar para que essa noite de louvor, nosso grupo de oração nacional, possa alcançar muitas pessoas, Léo, vamos cantar mais uma vez esse refrão, e aí depois o Frei Gilson prega, Vem me abraçar, vem me curar, meu Deus, contigo não estou sozinho, vou me entregar, em Ti me encontrar, meu Deus, contigo não estou sozinho, Vem me abraçar, vem me curar, meu Deus, contigo não estou sozinho, Vou me entregar, em Ti me encontrar, meu Deus, contigo não estou sozinho, Amado irmão e amada irmã, que alegria estarmos aqui, Que alegria ter você na TV Evangelizar agora, acompanhando este momento de graça, Quando eu recebi os temas da TV, e vi que nós iríamos falar sobre medo, sobre solidão, Sabe Tanus, eu tenho aprendido esses dias, que os maiores problemas da humanidade, é medo e solidão, Quando eu vi esse tema, eu falei, como as pessoas estão precisando disso, Como o mundo precisa ouvir essa mensagem, Tanus pregou tão bem sobre o medo, e eu tenho certeza que Deus já está curando o teu coração, De todo medo, o medo te paralisa, O medo não deixa você fazer a vontade de Deus, como tão bem a gente ouviu, No Evangelho de hoje, nós ouvíamos que Jesus levantava o paralítico, Nós estamos diante do Santíssimo Sacramento, E eu tenho certeza que esta noite, Deus vai levantar você, Deus vai restaurar você, Deus vai te tirar dessa depressão, Deus vai te tirar deste medo, Deus vai te tirar dessa solidão, eu creio, Eu quero convidar você aí em casa, já cantar comigo isso, A voz de Deus para você, eu te levantarei, filho amado, filho querido, O que aconteceu no Evangelho de hoje, Deus levantando um paralítico, Das suas paralisias, é o que Jesus vai fazer com você hoje, Te levantar do medo, te levantar da solidão, Se você crê, cante comigo, Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, É Ele que canta para você, é Jesus no Santíssimo Sacramento, Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, Escuta aí, só olha o que Ele vai fazer com você hoje, Estituirei, tuas forças, e te atrairei, a mim, E te darei, novas vestes, filho amado, Eu quero que você não perca a consciência, A consciência de que Jesus está aqui, O Frei vai pregar, mas o momento todo Jesus está aqui, Então Ele vai me usar para falar com você, Ele vai me usar para falar com você, assim como já usou o Tanus, Jesus está aqui, não perca a consciência, De que Jesus está aqui, Eu quero falar com você hoje, Eu quero aprofundar, o Tanus já deu essa introdução, Eu quero aprofundar sobre solidão, O mal do mundo é medo, O mal do mundo é solidão, Você não nasceu para o medo, É uma das palavras que mais se repetem na Sagrada Escritura, Não tenhas medo, Não tenhas medo, Não tenhas medo, Diversas vezes, inúmeras vezes, Por quê? Porque você não nasceu para o medo, Mas eu queria dizer a você, Que também você não nasceu para a solidão, Santo Agostinho, Tem uma frase célebre, Que ele diz assim, Nos fizestes para ti, E o nosso coração está inquieto, Enquanto não encontrar em ti descanso, Vou repetir, Nos fizestes para ti, E o nosso coração está inquieto, Enquanto não encontrar em ti descanso, Enquanto o Senhor, o meu coração, Não repousar em ti, Eu estarei inquieto, Enquanto o meu coração, Não repousar em ti, Eu estarei incompleto, E eu queria que você entendesse isso, Deus te fez incompleto, Deus te fez carente, Repito, Deus te fez incompleto, Deus te fez carente, Para quê? Para que você o buscasse, Nós não precisaríamos buscar Deus, Nós não sentiríamos necessidade de Deus, Deus te fez incompleto, Deus te fez carente, Para que você o buscasse, É por isso que Agostinho entende, Nos fizestes para ti, E o nosso coração está inquieto, Enquanto não encontrar em ti descanso, Portanto o homem foi criado, Incompleto, A palavra de Deus em Gênesis 2, Capítulo 18, Diz assim, E a vé Deus disse, Não é bom que o homem esteja só, Eu vou lhe fazer um auxiliar, Que lhe corresponda, Gente, Olha que interessante, Eu queria que você entendesse, Porque em toda a Sagrada Escritura, A Bíblia diz assim, Deus fez o sol, E viu que era bom, Deus fez a lua, E viu que era bom, Deus fez os animais, E viu que era bom, Deus fez o homem e a mulher, E viu que era muito bom, Mas de repente, Deus está dizendo assim, Não é bom, Que o homem esteja só, Preste atenção, Deus fez algo e era bom, Deus fez algo e era bom, Deus fez algo e era muito bom, Mas agora ele está dizendo, Não é bom, E o que que não é bom? Não é bom que o homem esteja só, Não é bom que você esteja só, Deus vê o primeiro inimigo do homem, O primeiro inimigo do homem é a solidão, Não é bom que o homem esteja sozinho, Não é bom que o homem esteja só, Portanto nós podemos entender, Que nós não fomos feitos, Para estarmos só, Nós não fomos feitos, Para o isolamento, Nós não fomos feitos, Para a solidão, Nós fomos feitos, Para o relacionamento, Você foi feito, Para o relacionamento, Você foi feito, Para o relacionamento, Primeiramente, Preste atenção, Com ele, Você foi feito, Para o relacionamento, Com Jesus, Você foi feito, Para o relacionamento, com Deus, para isso fui criado, aleluia, eu fui criado para me relacionar com o Santíssimo Sacramento, eu fui criado para me relacionar com Deus e consequentemente com as pessoas, eu fui criado para me relacionar com Deus e com as pessoas, Deus já tinha criado os animais, mas não há relacionamento com o animal, aí você vai me dizer, mas é claro que eu me relaciono com o meu cachorrinho, com o meu gatinho, sim, mas você não pode abrir sua alma para eles, você não pode conversar com eles, você fala e eles não falam nada com você, eles não tem razão, eles não tem entendimento, não, não é possível ter relacionamento profundo com animais, Deus vê essa situação e fala, não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar uma companheira, alguém que lhe seja semelhante. O primeiro inimigo do homem, é a solidão. Só que preste atenção, Deus caminhava com eles, Deus não fez o ser humano para estar só, então Deus caminhava com Adão e Eva no jardim, Deus fazia-se presente, Deus não nos fez para nos jogar neste mundo, não, Deus nos fez para estar conosco, para habitar conosco, para caminhar conosco, e Deus deu Eva para Adão, para que eles tivessem uma companhia, e Deus disse para eles, crescei e multiplicai-vos, vocês terão filhos, vocês terão família, você nunca estará só, eu sempre estarei com você, e você terá as pessoas ao seu lado. Só que preste atenção, o pecado desorientou tudo. O pecado desorientou tudo. Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10. Eles ouviram os passos de Havé Deus, que passeava no jardim, a brisa do dia, e o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Olha que dado interessante. O homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Olha aqui, eu estou aqui no Santíssimo Sacramento. Eles se esconderam da presença de Deus. Não foi Deus que se escondeu do homem. Não foi Deus que abandonou o homem. Toda vez que você sente solidão, toda vez que você sente medo, não foi Deus que saiu da tua presença. Não foi Deus que te abandonou. É o homem que se afasta de Deus. É o homem que se esconde de Deus. Veja, eu estou escondido. O homem se escondeu de Deus. E quando você se esconde de Jesus, quando você se esconde de Deus, você vai começar a viver a solidão. Gente, o que é a solidão, se não uma pessoa que se escondeu de Deus? E preste atenção, mas Deus não te abandona. Mesmo que você se esconda dele, ele vai atrás de você. Deus foi ao encontro de Adão e Eva, e a Vedeu chamou o homem, e perguntou, onde que você está? Onde que você está? Disse o homem, eu ouvi o teu passo no jardim, tive medo. O outro inimigo aqui, o medo. Eu tive medo. Eu tive medo porque eu estou nu, e me isolei. Me escondi. Se esconderam de Deus. repito, não é Deus que se escondeu do homem. É o homem que se escondeu de Deus. Roberto Tanuz dizia, quantas pessoas hoje querem se matar? Quantas pessoas hoje estão tirando a sua própria vida? nos escondemos de Deus. E quando nos escondemos de Deus, a nossa vida perde o sentido. O homem se esconde de Deus. O homem quebra o relacionamento com Deus. Irmão, irmã, se você quer curar a depressão na sua vida, se você quer curar a solidão na sua vida, restaure a tua, o teu relacionamento com Deus. Isso é muito sério o que eu estou dizendo agora. Restaure o teu relacionamento com Deus. E o Tanuz dizia a você, restaure, vá buscar a confissão, vá buscar a Eucaristia, adore o Santíssimo, adore o Senhor, restaure a sua comunhão com Deus. E a solidão não vai ter mais espaço em você. O ser humano, caiu na mentira da serpente. O ser humano caiu na mentira da serpente. Porque qual foi a mentira da serpente? Ei, vocês não precisam de Deus. Vocês não precisam de Jesus. Vocês não precisam de Deus. Vocês podem ser deuses. Vocês se bastam. Vocês se bastam. Se vocês comerem dessa árvore, vocês se tornarão autossuficientes, conhecedores do bem ou do mal. Vocês não precisam de Deus. Irmão e irmãs, esta é a maior mentira que o diabo contou para o ser humano. Você não pode viver sem Deus. E se você quiser viver sem Deus, você vai viver sozinho. O sentimento que vai ter no teu coração é medo e solidão. Uma pessoa que não tem o coração habitado por Deus, só tem essa consequência. Medo e solidão. Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 5. Não morrereis. Diz a serpente maldita. Mas Deus sabe que no dia que dele comer, dos vossos olhos se abrirão. E vós sereis como deuses, versados no bem do mal. Gente, satanás ainda continua iludindo você. Satanás continua iludindo o mundo. E quais são as ilusões de satanás? Para você não se sentir só, use drogas. Para você não se sentir só, vá para o bar beber. Para você não se sentir só, o seu casamento não está bem. Adutere. Porque você precisa de outra presença, você precisa de outras coisas. Para o jovem, jovem, para você não se sentir só, para você não sentir esse vazio, vá, 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 curtir a vida. Vá para as baladas, vá para as festas, vá curtir a vida, vá preencher o teu coração com as coisas do mundo. Só que tem um detalhe, as coisas do mundo não preenchem você. O vazio que está dentro de você, o vazio, a solidão que está dentro de você, o mundo não preenche. O pecado não preenche. Só Jesus pode preencher. Eu quero que você olhe agora, para o Santíssimo Sacramento. Só Jesus pode preencher o vazio que está na tua alma. Eu não estou brincando, meu irmão e minha irmã, eu estou falando a coisa mais séria da tua vida. O vazio que você sente, a solidão que você sente, só Jesus pode preencher. E eu disse a vocês, nós fomos criados para o relacionamento com Deus, e com o relacionamento com as pessoas, mas, nenhum e nem outro pode faltar. Se faltar o relacionamento com Deus, você vai sentir a solidão, a frustração. E não adianta ter relacionamento com Deus, e não ter relacionamento com as pessoas, também não vai dar certo. Nós fomos criados para o relacionamento com Deus, e o relacionamento com as pessoas. Definitivamente hoje, Deus quer curar o teu coração. Mas para que Deus cure o teu coração, é preciso que você saia das mentiras de Satanás. Nunca você vai curar essa solidão, nunca. se você continuar nesse bar. Se embriagando. Nunca. Nunca você vai, nunca, 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 essa solidão vai sair da tua alma. Se você continuar preenchendo a teu coração, a tua vida com o pecado. Com drogas, pornografias. Com adultério, com traição, com mentira. nunca, 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 nunca. A solidão você só vai curar, no dia que você deixar o Senhor Jesus Cristo, entrar no teu coração. no dia que você tiver relacionamento com Ele, no dia que você tiver relacionamento com Deus, você vai sentir que Deus habita a tua alma, e você não precisa de mais nada. Ele vai preencher o teu coração, Ele vai preencher a tua vida. a palavra de Jesus para nós, em Mateus 28, 20. E eu quero que você, mais uma vez, olhe para o Santíssimo Sacramento. Mateus 28, 20. eis que eu estarei convosco, todos os dias, até o final dos tempos. Gente, isso é promessa. Você não tem motivo para se sentir só. Eis que estarei convosco, todos os dias, até o fim dos tempos. Deus escolheu essa noite para levantar você. Deus escolheu essa noite para curar você. Deus escolheu essa noite para tirar esse medo do teu coração. Deus escolheu essa noite para tirar a solidão da tua alma. Mas hoje você está entendendo como? É Ele. É Ele quem vai tirar os seus medos? É Ele quem vai arrancar essa solidão do teu coração. Eu quero convidar você a ficar em pé na tua casa. Eu quero convidar você a ficar em pé na tua casa. Eu quero convidar você a erguer teus braços. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. Deus quer te restituir. Frei, mas pelo que o Senhor está falando, então esse desejo de morte vai embora no meu coração, se eu tiver relacionamento com Deus, vai. Se você tiver relacionamento com Deus, se você deixar o Senhor entrar na tua alma, se você parar de entrar nas mentiras do diabo, se você parar de se esconder de Deus, porque o que é o mundo? O que são as coisas do mundo? É você se escondendo de Jesus. Mas Jesus nunca desiste de você. Ele vai restituir você. Ele vai levantar você. Em nome de Jesus. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado. Filho querido. Mais uma vez. Eu te levantarei. 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 Filho amado. Filho querido. Olha isso. Restituirei. Tuas forças. E te atrairei. A mim. E te darei. Novas vestes. Filho amado. Deixa Jesus agora curar você. O que eu mais tenho visto no meu ministério sacerdotal. É gente sendo curada de depressão. É possível. Pessoas que não tinham mais alegria. Pessoas que não tinham mais esperança. Pessoas que se sentiam só. O Espírito Santo está me tocando agora. Muitas pessoas estão decepcionadas com os outros. Ah, eu me sinto tão só. O meu marido me abandonou. Eu me sinto tão só. O meu noivo me abandonou. O meu namorado me abandonou. O meu amigo me abandonou. Tal pessoa me abandonou. Quando você tiver Ele. Quando você tiver Jesus. Quando você restaurar o teu relacionamento com Deus. Você não vai mais sentir dependência de ninguém. Você não vai mais se sentir triste por causa de ninguém. Eu garanto a você. Ele preenche o teu coração. Ah, obrigado Jesus. Porque agora curas incríveis estão acontecendo. Curas maravilhosas estão acontecendo. Quantas lágrimas agora estão sendo derramadas em casa. Deus agora está curando a sua solidão. Deus agora está curando essa tristeza. Jesus agora está curando todo o seu medo. Eis que estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Pai, para terminar este momento. Recto o braço na sua casa. Eu te levantarei. 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 Porque você é filho amado. Filho amado. Filho querido. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Meu filho, meu filho. Eu te levantarei. De todo medo. De toda solidão. Eu te levantarei. Você é filho amado. Filho amado. Filho querido. Filho querido. Olha isso. Restituirei. Para terminar. Para terminar. Restituirei tuas forças. E te atrairei. E te atrairei. A mim. E te darei. E te darei. Novas vestes. Filho amado. E celebre o teu Deus na tua casa. Aplauda o teu Deus na tua casa. Ele está com você. Ele está te levantando esta noite. Amém, Jesus. Glória a ti, Jesus. Amém. Aqui na presença de Jesus. O Frei vai só se paramentar, gente. E aí ele volta para este momento importante. De bênção do Santíssimo. E ele vai abençoar a sua família. Frei pode ir lá se paramentar. Tranquilo. Enquanto isso, aqui na presença de Jesus. Eu quero agradecer. Quero agradecer a você. Que faz parte da família Evangelizar. Quinze anos da obra Evangelizar. Quinze anos levando a palavra de Deus. Quinze anos levando a caridade como fruto da justiça. Quinze anos intercedendo pelas pessoas. Eu não falei. Mas você vai acompanhar agora as imagens das nossas intercessoras. Nesse tempo de pandemia, elas não estão aqui. Na capela da TV Evangelizar. Mas elas estão em casa. Conforme você vai acompanhar nas imagens. As nossas intercessoras. Rezando. Intercedendo pela sua vida. Intercedendo pelas suas dificuldades. Por isso eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço a você que contribui todos os meses. Com essa obra. Você que doa todos os meses. São quinze anos de evangelização. E seis anos de noite de louvor. Nosso grupo de oração nacional. Vamos cantar, Léo? Preparando o nosso coração. Vamos cantar. Até o Frei Vi, Roberto Tanuz, a Claudinha. Para esse momento de adoração. Teremos aí pelo menos trinta minutos de adoração. A Jesus sacramentado. E eu quero lembrar. Que na próxima segunda. Teremos Adriana Arides. E o padre Diogo Albuquerque. De São Paulo. Aqui conosco. Fechando essa série. Sete semanas de cura. E libertação. E depois no dia 18. O fechamento. São seis anos. Seis anos levando a palavra de Deus. Cantemos. Jesus. Neste nome há poder. Cante. Adore o Senhor. Jesus. Neste nome há poder. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. O seu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Declare isso. Há poder. Há poder. Há poder. No nome de Jesus. Mais uma vez. Doniço. Jesus. Jesus. Neste nome há poder. Jesus. Neste nome há poder. O seu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Há poder. No nome de Jesus. Qual é o seu impossível? Declare. Cante. Vai. O impossível. Ele pode realizar. O impossível. O impossível. Ele pode realizar. O impossível. Sim, o impossível. O impossível. A nós. Ele pode realizar. O impossível. O impossível. O impossível. Ele pode realizar. Declara. O impossível. Ele pode realizar. O impossível. Sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar Mais uma vez, o impossível Vem Freire Vem Roberto Camus Vem Claudinha Ele pode realizar O impossível O impossível Ele pode realizar O impossível Sim, o impossível O impossível A nós Ele pode realizar O impossível Seja adorado Jesus Seja adorado Jesus Graças e louvores Sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Adore o Senhor Adore o Senhor E tenha certeza De que dele agora Sairá cura E libertação Para a sua vida Olha agora O incenso O incenso que sobe aos céus O teu pedido A tua oração Aquilo que você veio desejando E colocando Diante de Jesus Olha agora Olha agora Olha agora O perfume Que inunda agora É a tua oração Subindo aos céus Jesus Jesus está agora Tocando o seu coração O sentimento profundo De medo De morrer agora Medo da condenação Medo de perder a salvação O evangelho de hoje Jesus disse Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra Poder para perdoar Os pecados Eu te digo Levanta-te Toma tua cama E vai pra tua casa Jesus agora Já está recebendo Seu ato de arrependimento O inimigo O acusador Está sendo retirado Esse demônio O acusador Que queria fazer você pensar Que você não tem mais salvação Ele está tirando Do seu coração Esse ódio Essa raiva Esse sentimento De fracasso Que faz você ficar Com essa tristeza Tão profunda Tão profunda No coração Obrigada Senhor Aqui na presença Do Santíssimo Sacramento Eu te agradeço Essas trevas Estão indo embora Do seu coração Jesus quer que você se perdoe Agora Por todos os erros Porque ele já te perdoou E ele já te diz Levanta-te Toma essa tua maca Vai pra casa Diga a si mesmo Diga a si mesmo O medo de dormir no escuro Quantos e quantos Quantos e quantos adultos Jesus está te perdoem no escuro Jesus está tocando Jesus está tocando você Que tem tanto medo Que seu filho morra Você deu a luz A uma criança pequena O Senhor O Senhor me dá a imagem De você Muitas vezes Indo a cama No berço Você não tem paz E quando seu filho Não chega da rua Quem cuida do seu filho É Deus E não você Você que hoje está lidando Você que é Da área da saúde E você tem lidado Com um momento Tão difícil Na pandemia Jesus está curando você O medo que você tem De morrer E não cuidar Da sua família Como diz o salmo 90 Caiam mil a tua esquerda Dez mil a tua direita Tu não serás atingido Ele está curando você agora Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por tantas curas Obrigado Senhor Jesus está tirando o seu medo Gente hoje Essa vai ser a principal cura Que Deus vai realizar No teu coração Tirando de você o medo Amém E preenchendo o teu coração E essa solidão Está indo embora Acalma Senhor A minha tempestade Vamos cantar isso Deixa com essa canção Deus libertando você do medo Libertando você do medo Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé Minha fé começa a fraquejar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Escute. Quando estou em alto mar. Talvez você esteja assim. Quando estou em alto mar. E as ondas vêm me agitar. Minha fé começa a fraquejar. O medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa. De que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz. Me dizendo. Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? É Deus que te fala. É Deus que te cura. Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Canta na sua casa. Acalma a minha tempestade. Acalma a minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar, jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma a minha tempestade. Acalma o meu coração. devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar, jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. E a tempestade vai acalmar. Essa tempestade vai acalmar na sua vida. O Senhor me mostra muitas pessoas que estão com medo da doença. Tanto de pegar a doença, quanto de morrer pela doença. Cura agora, Senhor, todo o medo da doença. Todo o medo da doença vai embora agora, em nome de Jesus. Você está recebendo agora, uma nova força dentro do seu coração. Toda vez que você ficava apavorado, diante do perigo que você ficava imaginando. O inimigo ficava usando a sua mente, sua imaginação. Fazendo você perder o sono, a paz. O inimigo agora está deixando a sua imaginação. Esses pensamentos que estão vindo em você, não são do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que vai embora da sua mente agora. Toda essa sugestão. Esses pensamentos malignos que vêm do Espírito das trevas. Em nome de Jesus que caia por terra agora. Toda a área da sua imaginação que ficou inundada. Por pensamentos malignos, você ficava imaginando a morte, imaginando perder quem ama, imaginando passar fome e necessidades. Imaginando ficar sozinho. Nome de Jesus agora. Olha para o Senhor. Jesus troca agora essa imagem. Jesus quer que você veja a sua família reunida. Esse tempo de escuridão vai passar. Esse tempo de padecimento. Esse tempo de dificuldade financeira. E se antecipada do que não se vê. Em nome de Jesus agora. Você não vai ficar mais imaginando essa imaginação maligna. Renuncia agora e diga eu não aceito. Em nome de Jesus. Toda imaginação de medo. De perigos que não virão. Porque o Senhor vai me dar força para enfrentar tudo. Com a força da cruz. Com a força da vitória. Obrigado Jesus. Deus vai curando todo o medo do desemprego. Você tem medo. Você tem pavor. Tanto pessoas que estão com emprego. Mas tem medo de perder. Mas muitas pessoas que já estão desempregadas. E você tem medo. Medo de não honrar sua casa. Eu quero dizer a você e profetizar na sua vida. A sua vida financeira vai se levantar. Você vai se reerguer. Todas as suas condições vão ser reerguidas. Por quê? Porque Deus cuida de você. Deus não desampara você. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. E a cantar a lavagem. Obrigada Senhor. Porque no começo eu me dava a visualização de toda a tempestade. Mas cada um de nós andando em tua direção. Olhando nos teus olhos e caminhando. Obrigada Jesus. Porque agora eu caminho sobre o mar. E o mar mesmo estando revolto. Eu olho para ti e caminho na tua direção. Obrigada Senhor. Obrigado Senhor. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Pessoas com medo de confiar em Deus. Pessoas com medo de se entregar a Deus. E é o Senhor que fala tantas vezes na palavra. Não tenhas medo. Ele te estende a mão. E assim como cantávamos há pouco. Que Ele nos levantará. Não tenha medo. Porque Ele é Ele. É o Senhor que te ama. Que cuida de ti. Não é uma pessoa que você não pode confiar. Mas é o próprio Senhor. Confia. Não tenhas medo do Senhor. Porque Ele só quer nos amar. Só quer cuidar de nós. Só quer nos levantar. Só quer curar as nossas feridas. Só quer cuidar. Não tenhas medo. Porque tem desmedo. Porque tem desmedo. Porque tem desmedo. Porque tem desmedo. Todo medo. Todo espírito de medo agora saia da sua vida em nome de Jesus. Porque tem desmedo. Porque tem desmedo. Porque tem desmedo. Mais uma vez. Porque tem desmedo, filho. Todo medo da morte. Todo medo da doença. Todo medo do desespero. Todo medo da solidão. Porque tem desmedo. Todo medo agora saia em nome de Jesus. Porque tem desmedo. Todo medo da depressão. Porque tem desmedo. Porque tem desmedo. Acalma a minha tempestade. Acalma a minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz. Tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Bem suave agora. Bem suave. Acalma a minha tempestade. Acalma a minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Olha isso. Aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz. Tudo vai calar. Só preciso esperar. E a tempestade vai acalmar. Eis que estarei convosco todos os dias. Até o fim dos tempos. Sinta agora. A presença de Jesus aí junto de ti. Você que se sente só. Só me dá imagem de pessoas idosas em casa. Sendo abraçadas por Jesus. No lugar de filhos que não podem abraçar. Nem visitar. Sinta que através dessa benção do santíssimo sacramento. O Senhor vai fazer a companhia. Que aqueles que você ama não podem fazer agora. Se prepare para a benção. A maior benção do universo. Vamos cantar. Tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento. Adoramos nesse altar. At idéia. Eu amo o seu lugar Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterna amor Ao Deus uno e trino demos Alegria do louvor Ao Deus uno e trino demos Alegria do louvor Do céu lhe destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Ó Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes um memorial da vossa paixão Concedem-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo E do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis reinais Pelos séculos dos séculos Amém E do vosso sangue E do vosso sangue Maijo É um Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Parácrito. Bendito seja o Espírito Santo Parácrito. Bendito seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Deus em Santo grande éséntico. vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre o Papa, sobre o nosso arcebispo seus bispos auxiliares sobre o nosso paroco todo clero, sobre o chefe da nação e do Estado sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que se recomendaram as nossas orações tende Senhor misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre A glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Viva o Santíssimo Sacramento Viva Vem me abraçar Vem me curar Meu Deus Contigo não estou sozinho Vou me entregar Em Ti me encontrar Meu Deus Contigo não estou sozinho Vem me abraçar Vem me curar Meu Deus Contigo não estou sozinho Vou me entregar Em Ti me encontrar Meu Deus Contigo não estou sozinho Vem me abraçar Vem me curar Meu Deus Contigo não estou sozinho